Vai adorar, coisa fina. Ó, pega aí. É cinquenta centavos! É cinquenta centavos! Que que é isso daqui? Eu perguntei, será que precisa de comer? Devolve e troca então! Dá o dinheiro melhor! Nem vem, nem vem! Não vou ler que é cinquenta centavos! Não vou ler que é cinquenta centavos! É, calma aí! Calma aí, calma! Calma a polícia! Calma a polícia! Uhul! Uhul! Três bisnagas cinquenta centavos! Olha aí, a cerveza mais deliciada! É um cara feliz! Calma aí! Calma aí! Devolve o meu dinheiro! Ah, pera aí! O que você faz? Veja bem! O mundo é dos... Mais esperto! Tem que ser esperto agora! Tenta pegar outra trouxa! Uma trouxa ou trouxa! Beleza! Toma aí seus negócios! Vai! Pega pra você os coitados também! Ah, vou pegar mesmo! Vou dar meus pulos agora e pegar mais um trouxa! É cinquenta centavos! É cinquenta centavos aqui! Cinquenta centavos! Você tá me tirando, mano! Como tirando? Aqui! Peguei coxi, cadê? Tá me dando um... Aqui é o dental, rapaz? Não! Não! Pera aí! Calma, me dá o chapéu, tá? Então, põe aqui na cabeça e põe na sua mão! Aí! Aí, ó! Valor, trouxa! O quê? Você tem que parar pra ver essa promoção! Opa! Eu vendo muito! E você deu sorte! Só tem três, viu? Ah, é? Premiada! É isso aí! É isso aí! É cinquenta centavos, eu falei! É três... De comer! Não! Não de pasta de dente! É de comer! Não! Eu vou te devolver! Segura aí! Alô, valeu! É... Cinquenta centavos, por favor! Coisa fina! É isso aí! É isso aí! É cinquenta centavos! Eu falei cinquenta centavos! O quê? O quê? O quê? O quê que foi? O que que foi? Não! Isso aí não é bisnaga, não? É cinquenta centavos! É... Ô, meu! Calma, meu! Calma, Jão! Calma aí! Calma aí, vai ser... Calma, Jão! Pera aí! Deixa eu falar com você! Pera aí, meu! Você é muito nervoso, mano! É lógico que você fala... A gente tá conversando, você viu? Eu tô falando com você! Não que for! Não que for! Não que for! Calma! Não, sem querer! Vem pra pegar o que trouxe aí, meu! Pegou! Pegou! Vai! O quê? Calma aí, meu! Meu Deus! Calma aí! O mundo inteiro tá vendo vocês dois ali, ó! Manda um tchauzinho ali, ó! Só não te peguei da rede!